Oi, eu, Rita Brunherotti, atriz, contadora de histórias, professora de arte, estou aqui através da Fundac, a Fundação Educacional e Cultural de Caraguatatuba, que em época de pandemia, nos proporciona esta oportunidade de gravar os vídeos, né? Para que vocês possam se entreter aí na sua casa. É só você ir lá no YouTube, oficinas culturais, clique em vídeos e estaremos todos lá. Professores, né? Os artistas, orientadores, os contadores de história, para o seu entretenimento. Muito bem, estou aqui mais uma vez com dicas para a contação de história. Para você que é professor, coordenador, diretor de escola, ou para você que participa de eventos, né? Da igreja, da comunidade, enfim. Para qualquer evento onde caiba uma boa contação de histórias. Então, para um evento assim, onde você vai reunir várias pessoas, ou vários alunos, você posiciona essas pessoas, normalmente usa-se sentar em roda. E a gente sempre aconselha almofadas, ou tapete macio, enfim. Essas pessoas, elas têm que estar confortáveis. Por quê? Porque se a pessoa não estiver confortavelmente sentada, num ambiente arejado, onde ela se sinta bem, daqui a pouco ela não aguenta mais ouvir a sua história pelo desconforto. Ela quer levantar dali, ela quer sair e ir embora. Então, as pessoas já confortavelmente sentadas, você vai fazer a Chegança. A Chegança é o contador de histórias que vem cantando. Procura-se uma música alegre, uma música onde você pode dançar, aonde você, se for uma mulher, né? Com saia larga e rodada. Se for um homem, pode trazer um lenço, uma coisa que dê a impressão de movimento. E você vem com um instrumento, né? Um violão, uma harmônica, uma meia-lua, um cachichê, um sininho, enfim. Qualquer coisa que produza som. Muito bem. Então, você chega, você provoca aquele alvoroço, não é? As pessoas todas cantando, dançando, alvoroçadas. E para ir acalmando, você propõe uma apresentação, para que todos se familiarizem, caso não sejam todos conhecidos. Então, você faz a sua apresentação, eu sou a fulana de tal, o fulano de tal, e aí passa para as pessoas da roda, e cada um faz a sua apresentação. Muito bem. Todos apresentados e familiarizados. Agora, nós vamos trazer as histórias para o nosso mundo real. Porque as histórias não vivem aqui. As histórias não são do nosso mundo. Elas vivem lá no reino encantado, no reino da imaginação. E para que essas histórias cheguem até nós, nós temos que ativar a nossa imaginação. Então, vamos propor para que, de início, a gente esfregue as mãos. Vamos aquecer, aquecer as mãos. Todo mundo aquecendo as mãos. Para quê? Para que a gente possa colocar aqui na cabeça e aquecer e ativar a imaginação. Aí, todo mundo esfrega a cabeça, esfrega a cabeça, esfrega o rosto, esfrega a mãozinha. Muito bem. Agora, estamos preparados, né? Para a gente poder chamar as histórias. E aí, você pode, na sequência, dizer, então, agora já calmos, apresentados, né? A nossa imaginação já ativada e aquecida. Agora, nós vamos fazer um ritual para que a gente possa chamar as histórias. Então, nós podemos esfregar as mãos e ir aquecendo cada parte do corpo. Agora, não só a cabeça, a face, mas vamos esquentar o peito, os braços, vamos esquentar as perninhas e vamos aquecendo o corpo todo. Aí, vem a brincadeira, né? Para que as crianças se divirtam. Agora, gente, vamos abanar o pé para espantar o chulé. Com certeza, todo mundo vai rir. Como vamos ficar muito tempo sentados, vamos endireitar a corcunda e massagear a bunda. As crianças amam, né? E outro detalhe, enquanto estiver contando a história, você olha para lá, olha para cá, ninguém pode soltar pum. As crianças amam isso. Muito bem. Aí, para trazer as histórias, a gente pode inventar várias coisas, vários meios para que essa história chegue até a gente. Nós podemos, por exemplo, olhar para o alto e falar, gente, essas histórias estão chegando. Olha lá! Eu já vi ali o chapéuzinho vermelho, a branca de neve, olha lá quem vem, a bela adormecida. E assim a gente vai olhando para o alto, para o teto, e todo mundo, e as crianças vão viajar, podem ter certeza. E cada um vai ver uma historinha, né? E aí a gente pode fazer o seguinte. Agora vamos pegar, vamos as pegar. Todas as pessoas que estão sentadas na roda começam a pegar, pegar, pegar. Todo mundo pega uma história e fecha na mão. E você que vai contar a sua história, vamos supor, você vai cantar a história da galinha dos ovos de ouro. Esse é só um exemplo. Você já tem o livrinho da galinha dos ovos de ouro sobre a mesa, ou sobre uma almofada, ali num cantinho, coberto por lenços, ou por um chale. Isso já está ali preparado. E aí as crianças pegaram, pegaram, todo mundo pegou, e todo mundo está com a mãozinha fechada, as histórias já estão ali, e aí você... Agora vamos jogar a história. Aí vai jogar na direção de onde você está com o seu livrinho escondido. Pá! Todo mundo jogou, todo mundo jogou. Será que chegou alguma história? Será que vocês conseguiram pegar alguma história que veio do reino encantado? E aí você vai ali, pé ante pé, tirando o chale, tirando o lenço, tirando o véu, e lá estará o livrinho, como eu dei um exemplo aqui, da galinha dos ovos de ouro. Gente, olha aqui! Nós conseguimos trazer do reino encantado essa linda história da galinha dos ovos de ouro. Ou seja qual for a história que você se propuser a contar naquele dia, naquele momento. E aí você vai contar a sua história. E o que pode fazer também, ao invés de pegar no ar, a gente pode dizer que as histórias elas estão dentro de um poço. Lá no reino encantado, essas histórias estão todas dentro de um poço. Vocês sabem o que é sarilho? É aquele lugar onde enrola a corda e a gente vai virando aquela manivela do sarilho, né? Chama sarilho. E vai virando, e vai virando, e vai virando. E ali vai fazendo plic, ploc, plic, ploc, plic, ploc, plic, ploc. E vai virando o sarilho até que a história apareça. E isso é só uma sugestão. Você pode usar a sua imaginação e pode ir buscando essa história de lugares inusitados. Muito bem. Você vai contar toda a sua história. Se você quiser depois propor para a roda, né? Ao terminar a história que você contou, vamos imaginar um final diferente para essa história? Porque essa história, normalmente, ela acaba assim. Quem pode propor algum outro final? Vamos criar, ou vamos inventar um final legal para essa história? E assim, a gente vai entretendo as crianças e fazendo com que eles participem. Aí você pega um daqueles finais, né? Que a gente já apresentou tanto aqui. Tipo, entrou por uma porta e saiu pela outra. E quem quiser, que conte outra. Seu rei mandou avisar que é hora da história acabar. E aí você pode propor vários finais para essa história. Muito bem. Então, mais umas dicas eu trouxe, né? Nesse dia de hoje. Eu volto outra hora com outras dicas. E aí nós tivemos a chegança, né? E agora vamos preparar também uma música legal para a gente poder sair. E agora, gente, vamos embora? Vamos embora. E se a gente cantasse tal música assim, assim, para despedida, né? Para a gente poder sair. E aí vão cantando e vai despedindo. Os instrumentos que você trouxe no início, né? Na chegança. Você começa a tocar para poder sair. Despede de todos. E até uma próxima vez com mais histórias que a gente vai trazer lá do Reino Encantado. Bem, eu espero que vocês tenham gostado, né? Espero que professores, orientadores, pessoas que lidam com a comunidade, né? Em asilos, creches, enfim. Todo local onde pode contar uma história. Que vocês estejam aproveitando essas minhas dicas. Obrigada, gente. E até mais.